Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Tivemos uma nova atualização aí do Elden Ring que chegou, que trouxe mudanças. Algumas coisinhas ficaram mais fáceis, mas no geral acho que foram muito mais nerfs do que buffs. Então, se você estava com medo do jogo ficar mais difícil, eu acho que não vai rolar mais, né? Vamos comentar sobre isso aqui, vamos dar uma lidinha rápida nesse patch aqui. Então antes de mais nada, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição se para participar concorrer ao Playstation 5 e vambora para o vídeo venhar. Vamos lá, né? Pet.2.3, teve mais algumas coisinhas, ó. Não é um patch muito grande, né? Então não foi muito rebalanceamento, mas tivemos, né? Balanceamento de PvP, tá? Diminuiu o dano de animação do Sherry Vacuum, tá? Da skill Swift Slash. Vamos ver qual que é a skill. Eu vou colocando aqui para a gente ter uma noção, tá? Ah, tá. Essa aqui é a Swift Slash, é a skill do Horn Cent lá. Então se ela estava forte no PvP, ela foi aí modificada. Agora vamos lá. Balanço gerais no game. Aumentado a escala de inteligência da espada Karian Sorcery e diminuindo o dano base. A Karian Sorcery, para quem não sabe, é essa espada aqui, né? Então ela teve um aumento. Quanto que ela escalava no mais 25? Ah, ela escalava bem pouco, né? C. Tudo bem que ela pode mudar, né? Os atributos. Então não dá para ver quanto é que vai ficar. Mas aumentou, né? A escala de inteligência e diminuiu um pouquinho o dano base dela, tá? Então ela ficou balanceada, né? Esse aqui é legal. Aumentou o alcance dos ataques de longo alcance da Smith Crypt Deadger e do Cirque, né? A Deadger é aquela daguinha que se ataca jogando à distância. E o Cirque é esse aqui. Então são armas de ataque à distância que aumentou. Vamos ver se elas entram aí porque eram armas que eu achei muito legal e basicamente pouco usadas. Tem uma lança que era boa, se você utilizasse. Mas, cara, essa aqui, principalmente, que a adaga aqui é no ataque básico, você consegue acertar a distância. Era muito ruim o alcance, né? Vamos ver se vai ficar viável aqui, né? Aqui é uma coisa que deixa um pouquinho mais fácil, tá? Eles mudaram o local do boss quando você entra na luta de novo, né? Então, quando você entrava na luta, tem boss que fica numa posição, mas quando você já ativou a luta, você volta e estão em outra. Que foi no caso do Hipopótamo e do Commander Gaius. Que eles ficavam... eles vão ficar agora na posição inicial, né? O Hipopótamo, ele é de boa. O Gaius, ele... na primeira luta, ele fica lá no meio da arena, né? E depois ele fica quase na frente, assim. Ele já vem dando aquele ataque, assim, de correr. Não dava tempo de se fazer nada, mano. Era horrível, horrível, horrível. Então, tecnicamente, ficou mais fácil a luta com o Gaius, mas ainda é um boss difícil, na minha opinião, né? E aí, vamos para os bugs fixos, né? Porque aqui tem bastante nerf, que eram bugs que de tabela vão nerfar armas, né? Então, a gente tem aqui o bug que causava RollSpark's Kill, de dar mais dano que o esperado. Ou seja, adeus, adeus, build de perfume, tá, foi nerfada. Bug, RollSpark, RollSpark's dava o dano, alguns efeitos especiais. Enquanto alguns efeitos especiais estavam aplicados com o jogador, não sei qual. Tá, mas enfim. É, um mado bug que previne efeitos de, é, armas de mão, na mão direita. É, aplicariam algumas skills quando, utilizada na mão esquerda. Ah, tá. Tá, pelo que eu entendi, eu acho que algumas armas aplicavam efeitos quando estavam na mão direita. Que é a Fable Lord's Friend's Flame, que fica na tocha lá da Friend's Flame. E o Discus Hurl, tá. Arrumado bug, onde você... Defender, é, certo, enquanto atacando com a espada, o escudo perfurante, né? Iria consumir menos estamina, até que, é, um nerf no escudo. Que, assim, o escudo é uma arma legal, mas não é uma arma roubada. Sei lá, eu não mexeria muito nela, não. No Trishield, né? Agora, ela consome um pouco mais estamina em alguns momentos, quando você... Quando você defende e ataca, usando essa arma, né? Que é o escudo, que é o escudo perfurante, né? Que tem, a gente tem dois deles. É, considerado bug, onde não deixava os jogadores cancelar o ataque, Recuperar o ataque de duas mãos fortes, rolando, por algumas, de algumas armas, como... Ah, tá, você não conseguia cancelar o ataque, é, de algumas armas, que são as... Aquelas lâminas, né? É, que vão pra trás do braço, né? Você, agora, consegue cancelar. Ah, meu, eu não cheguei a testar isso, não cheguei a perceber isso. Arrumado um bug, onde o perfume de choque e o perfume de Frenzy, Agora, dá o dobro do dano, em alguma circunstância, então... Nerfou de novo o pote de choque que a gente usava muito, né? Pra que o Frenzy Flame, cara? Ninguém usa isso, basicamente. Talvez PVP, né? Arrumado um bug, onde... Aqui, outra arma que vai GF, tá? Arrumado um bug, onde a escala de arcano do Blood Friend Arm, Era maior do que o esperado. O Blood Friend Arm, pessoal, é a arma do braço lá, do capiroto, né? Que a gente trouxe build aqui, que é o pedação de frango aí, né? Essa arma aqui, eu não sei se minha webcam tá na frente, tá? Mas, é um pedação de frango aqui, que você utilizava e... Deixa eu jogar mais pra cima. Pronto, agora dá pra gente ver as armas, né? Que a gente utilizava e... Ela tava muito forte, muito forte. Você dava muito sangramento, né? E aqui, agora, era maior do que o esperado. Então, diminuiu a escala de arcano, que era muito boa, com certa afinidade de arcano. E ainda diminuiu o sangramento no ataque pesado dela. Então, essa arma aqui, acabou. Acabou, né? Acabou. Não existe mais. Arrumado um bug, onde a escala de fé do God's Ear Finger Não estava sendo aplicada corretamente. Essa aqui é a God's Ear Finger. Será que é uma espada que vai entrar no meta? Ela tem uma escala... É, escala de fé. Não é tão boa, né? Não é tão boa a escala de fé dela. Então, eu não sei. Eu não sei se... A magia dessa arma... Eu não lembro qual que era. Porque, às vezes, a magia escala com fé, né? Aí, pode ser que ela fique forte na magia, enfim. Mas, eu acho que não. Eu acho que era uma escala básica mesmo. Conselhado um bug de animação de dano de alguns ataques da espada do Farinite contra os jogadores era diferente do esperado. Farinite é uma espada muito forte, né? Estava muito forte. Ela tinha uma escala muito alta de dano, essa arminha aqui, galera. Putz, estava bem forte ela, hein? E eles consertaram um bug onde a afinidade de alguns ataques dessa espada mesmo, né? Da Farinite. Era diferente do esperado. Vamos ver o que vai mudar se ela ficar muito fraca, né? Consertaram um bug onde a afinidade de algumas armas era mais alta do que o esperado. Então, assim... A daga lá em cima foi bufada, mas ela meio que foi nerfada aqui, né? Porque agora a afinidade era maior. Eu não sei qual a afinidade, né? Às vezes é alguma afinidade que não utiliza tanto. Mas, eles mudaram, né? Então, ela ia ficar forte. Todas as armas de lançamento, né? Todas as Smiths Kript que lançam armas de alguma forma. E aí, a Golem First e o Smiths Kript Shield que é esse aqui, ó. Esse escudinho aqui. Que também ele usa o Discus Hulk. Foi a outra skillzinha lá que a gente tem. Que é essa skill aí, ó. Que ele lança o escudinho, né? Então, todas as armas de lançamento, basicamente, foram mudadas aí. Vamos ver se elas vão ficar fortes ou não, né? Arrumado um bug onde os inimigos... É... Curam quando o máximo de HP e a redução de HP... Efeito, se ela aplicada pela Blackknife Chief... Acaba... Ah, tá. Alguns inimigos curam quando você utiliza a Blackknife Chief. Tá, então... É... É um buff, né? É um buff... É um buff no Summon, pra quem usa. É... É isso aí. Tá bom. Então, bacana, bacana. Isso aí, pra quem usa, é legal. Arrumado um bug que... É... Alguns NPCs Summonados... Se comportam diferente do que o esperado em algumas circunstâncias. Não sei como é que vai ficar isso aqui. Não faço ideia de quais são esses comportamentos, né? Vou especificar um pouco mais. Concentrado um bug... Onde os ataques de mordidas... Que não são... Que não podem ser defendidos pelo... Pelo boss hipopótamo... É... Conectava com os players mais fácil do que... Ah... O clássico hit... A clássica hitbox da mordida do hipopótamo. Que o pessoal tava reclamando pra caramba, véi. Então, ficou... Cara, esse hipopótamo achei ele tão fácil. Que ele é meio problemático, assim. Mas ele nunca me encheu o saco. Né? Mas... Beleza. Beleza. Mudaram, né? Arrumado um bug que... O texto aparecia diferente do esperado. E algumas outras melhorias... E consertos de bugs. Beleza. Isso aqui foi os consertos de bugs. É. Vamos ver aqui. É... Melhorias de performance pra gente já finalizar. É... Pra versão de PS5 do jogo... Os framerates... Serão melhorados... Melhorados... Utilizando o Rebuild Database Option. Do modo de segurança do dispositivo. Não sei. Não sei como que é. Em algumas previsões de PC, o Ray Tracing estava sendo habilitado de uma forma não intencional. Eles já não mexeram no Ray Tracing na última transição. E causava erros de performance. Por favor, vai lá. Sistema. Configurações gráficas. Qualidade de Ray Tracing. Vamos lá. E no PC, a mensagem de atividade inapropriada detectada pode aparecer... Ah, o meu tava aparecendo isso aqui, cara. É verdade. Eu tava até com medo de ser banido, ó. Legal. Legal. Então... A versão de PC podia aparecer como se eu tivesse utilizado o cheat que você não tava utilizando. Pra considerar esse problema, veja a integridade do jogo. Do jogo. Antes de reiniciar o game. Na versão de PC... Os framerates... Podem causar aplicações de turnipari... Ah, aqui, ó. Isso aqui tinha sido falado numa notícia, né. Algumas aplicações de controle de mouse estavam dando problemas de framerate no othering, tá. Então, ele pede pra desativar, pra melhorar. Ele não arrumou isso. Ele só falou pra desativar. Ah... Tá. Aqui é só pra gente falar bem como pode baixar. Tá. Beleza. Então, é isso daí. O patch do othering. E, guys. Eu achei bem de boa o patch. Vou falar pra vocês. Assim. Nerfou as builds bem fortes que a gente tinha, né. Acabou com o bracinho. Com o braço do capeta. Acabou com o perfume. Que tava bem forte. Né. Então, a gente teve alguns nerfs aí rolando. Espada do Riker de segue firme e forte como uma das melhores opções pra você passar sua DLC. Se você não for pegar umas da DLC. Né. Mas... Foi bem pesado, né. Afino dos perfumes, né. Uma coisa que eu percebi é que eles não nerfaram, né. O... O... Tô até pesquisando aqui. Eles não nerfaram a skill de sangramento, né. Aquela do... Dos espinhos que eu trouxe build aqui. Ela tá muito boa ainda, cara. Ela é muito forte, tá. Então, vale a pena. Vale a pena. Ela não foi nerfada. Eles só mudaram armas aqui. Eles não mudaram... É... Magias. A não ser que eles mudaram por debaixo dos panos. Então, ela funciona muito bem, tá. Dá uma olhada aí na skill... Na build de espinha aqui que eu trouxe no canal. Que... Ela é muito boa. Ela é muito forte, tá. Então, acho que ela vai ser a melhor build de Eldering. Da DLC por enquanto. Até descobrir nem outra. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.